Fala com a gente que eu sou a Nath E eu sou a Izzy O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vai explicar porque que o The Idol tá levando tanto hate Todo mundo na internet, é o que tudo indica, parece que odiou essa nova música delas A galera falou É possível que as meninas que já me lançaram músicas como Rua e Oh My God Tão lançando uma música tão chifrinha igual o Wife Por que que a galera odiou? Esse não é de fato o single oficial É uma B-side que ganhou um MV, é um pre-single do novo álbum delas Que vai ser o segundo full álbum da carreira delas, o 2 Que vai ser lançado agora ao final do mês Mas elas já lançaram no último fim de semana o pre-single chamado Wife Onde elas estão ali num fundo branco Cantando uma música divertida Com uma letra que não faz tanto sentido assim Todas são de perucas e dançando uma dancinha animada Já estão promovendo essa música no TikTok como parte do início do trabalho Pra divulgarem o novo trabalho delas que é o Wife O que que tá acontecendo? Por que que a internet odiou? Por que que a galera tá assim correndo com a galinha sem cabeça Falando mal dessa música? A gente vai contar pra vocês De fato o Diário lançou uma bomba Elas ladeiraram Ou vocês que não entenderam todo o conceito por trás dessa letra e dessa música Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo Comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas Ajude a gente a chegar em 300 mil seguidores nessa internet Você pode nos ajudar hoje, gente Sim, você também pode nos ajudar lá nas redes sociais Se você gosta de drama principalmente Nosso Instagram é o lugar pra você Temos Instagrams pessoais também Ajuda a gente a bater metas por lá Porque se você vê que é só que você não constrói esse laço mais íntimo com a gente, sabe? É lá que você consegue, às vezes, trocar uma ideia com a gente Vai lá Diário é um grupo da Cube que costumava ter seis integrantes Debutou ali em maio de 2018 E sim que elas chegaram, a gente já percebeu que elas seriam um grupo diferente Elas vieram no inicio da quarta geração E muitos, inclusive, apontam elas como o primeiro girl group da geração Elas revolucionaram demais com suas músicas Que tinham letras bastante profundas Falavam de relacionamentos que esfriam e eram traumáticos Com uma junção de sonoridades etnicamente diferentes nas produções MVs sombrios e cheios de misticismo Principalmente sobre o imaginário feminino Que usavam e abusavam dos elementos da natureza em suas estéticas E realmente separando o idol de todos os outros grupos de K-pop contemporâneos E durante os anos elas foram se mostrando as líderes da geração Quando o assunto era produção Porque a Soyeon até mostrou pra gente no Quindon O quanto ela é uma excelente produtora No Quindon a gente pôde ver até acompanhar mais de perto A genialidade dessa mulher Como que ela faz pra produzir as músicas pro idol Como ela faz pra dividir as partes das músicas E a gente tá falando de um girl group E pior, a gente tá falando de um girl group da quarta geração Que até então era um grupo rookie Hoje elas já estão entrando no seu sexto ano Elas já não são um grupo rookie Mas elas são um grupo que estão fazendo história já há muitos anos Mas as meninas sempre tiveram essa identidade muito cravada nelas Onde todas as mulheres são sempre criticadas Por não poderem fazer suas próprias músicas Inclusive boy group stands usam essas cartadas Pra fazerem fan war na internet O que eu acho um absurdo Nós como mulheres da sociedade sabemos o quanto é diferente O nível de liberdade criativa que um homem e uma mulher recebem Principalmente no K-pop O de idol vinha muito pra mudar isso A gente viu uma menina que é não só a líder do grupo Mas a líder das produções Escreviam todas as músicas E todos os meninos estavam por trás de todas as músicas Um grande processo criativo Entre as seis membros originais do grupo Só que a gente não imaginava o que estaria por vir em 2021 Depois de mais de três anos de de idol A gente teria uma perda muito grande no grupo Quando a Sudima, membro do de idol, teve que se desligar do grupo Por causa de um escândalo de bullying Que a gente já cobriu a beça aqui no canal Que eventualmente se provou um grande mal entendido E foi uma coisa muito louca Porque a Cube é uma empresa que desligou ela da pior forma possível Foi numa postagem ridiculada no Fem Café Foi da noite pro dia Ninguém tava esperando Ela tava em atos Ela tava afastada Até pra gente conseguir assessorar toda aquela situação A poeira abaixar um pouco Mas não tinha um choro público pra ela ser desligada Não tinha um choro público das pessoas Dos fãs coreanos pra ela sair do grupo Todo mundo tava do lado da Sudima Porque todo mundo conseguia ver as incongruências E inconsistências na narrativa Só que quando ela foi desligada, gente É uma coisa que muda muito o grupo A gente já falou aqui diversas vezes Sobre as maldições do K-pop de seis membros O que acontece quando um membro é desligado Muitas vezes alguns grupos não conseguem se recuperar E assim, mesmo que o grupo dê tudo de si Aquele primeiro ano sem um membro É sempre traumático Porque a gente tem que pensar Como que vai ser sem essa pessoa Como é que nós vamos fazer Pra rearranjar as linhas delas pra outras pessoas Quem que vai ficar com qual parte na coreografia E a gente tava falando da Sudim Que não era qualquer membro Ela era main dancer Ela era lead vocalist E uma das visuals do grupo Ela era muito importante Não dá pra dizer que na história Dos primeiros três, quatro anos do diário Que a Sudim era irrelevante Porque não era Não, não era Não tem como dizer isso E a gente tanto sabe que essa experiência é difícil E é muito traumática Que a Soyeon já chegou a conversar com o Yung Um líder do Yung Que passou pela mesma situação Esse grupo Do Yung E Mas, em caso de sermos, eu acho que a gente tem um problema diferente. Então, eu acho que a gente tem mais de atenção. Eu acho que é muito importante. Eu acho que... 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 Não, eu sempre tinha uma coisa estranha. Mas eu era minha esperança, o winner. Então a Sonyoung sabia que elas precisavam de lidar com isso da melhor maneira possível, que o Diaidou precisava se reinventar pra se redescobrir agora sem a Soudin. E pra isso a gente precisava ter um outro capítulo do Diaidou. Elas precisavam começar já trazendo uma coisa diferente do que elas traziam antes. E foi assim que em 2022 elas trouxeram o primeiro comeback delas sem a Soudin, que foi Tomboy. E antes da gente explicar um pouquinho sobre cada uma das músicas que elas lançaram pós-Soudin, a gente tem que lembrar um pouquinho da história das produções das músicas do Diaidou. Se músicas como Hua, Oh My God, La Tatá, são irmãs, são músicas irmãs, músicas com conceito mais de verãozinha, tipo dum-dum-dum, oh-oh, também são músicas irmãs. E essas músicas que agora o Diaidou está lançando também são músicas irmãs. São músicas que são um pouco diferentes, elas trazem uma militância disfarçada por trás do MV, por trás da letra das músicas. A gente tá falando da Coreia, tá gente? Assuntos como feminismo, direito das mulheres, não são assuntos difundidos. Inclusive se você é uma éduca e está lendo livros feministas, você corre o risco de ser cancelado, como já aconteceu com várias éduas do K-pop. Se você se autodeclara feminista, você pode sofrer assédio moral e até apanhar, porque tem vários vídeos de mulheres em bares falando que é feminista, brigando com homens, sofrendo assédio moral, inclusive correndo o risco de apanharem na rua. Para as mulheres coreanas se autodeclararem feministas lá na Coreia do Sul, gente, é um ato de militância que vocês não fazem ideia aqui no Brasil. Aqui no Brasil, às vezes as pessoas nem sabem o real significado dessa militância, dessa palavra que já se autodeclara mais feminista do que eu, diz, da Dolabella. Então, a galera que faz uso e abuso dessas palavras sem nem entender o teor verdadeiro delas, então, na Coreia, falar isso é muito sério. E a Soyeon, como a Isadora falou, é muito esperta. Ela sabe como produzir uma música, ela entende do valor de produção que tem por trás das letras e das coisas que ela cria para o The Idol. Ela não é boba, ela não nasceu ontem, ela não é nenhuma safada, não. Ela sabe muito bem que se ela chegar colocando pauzão na mesa... Você é um homem de merda que está aí fazendo bosta com mulheres. Ninguém vai ver essa música. Ninguém vai ouvir. Não existe a Coreia consumir uma música com essa militância mimizenta, que nem a galera se refere aqui no Brasil. Ela tem que chegar de mansinho, ela tem que chegar de um jeito que vai ser quiete, que vai quebrar o gelo e que ela vai conseguir passar para os interessados em ouvir a mensagem que o The Idol quer passar. Porque o The Idol vive de capítulos, igual a Isadora falou. A gente tem músicas como Hoa, Laa e I Know My God, que são parecidas, que são místicos, que falam sobre o imaginário feminino, sobre a feminilidade, usam elementos da natureza para comunicar com a gente. A gente tem músicas, obviamente, como Dandy Dandy e Senhorita, que são músicas mais funny, clean e summer vibes do The Idol. E agora a gente está entrando em uma terceira temporada, onde a gente está falando sobre militâncias leves, a primeira dessas eras, Tomboy. O que Tomboy quer dizer? Basicamente, gente, Tomboy é uma música que fala sobre você quebrar esses padrões de feminilidade. Antes elas falavam muito sobre a feminilidade, agora elas vão falar sobre um outro tipo de feminilidade. Uma que quebra essa heteronormatividade, sabe? E elas trouxeram isso de uma maneira muito genial, porque elas mudaram um pouquinho o estilo da música, trouxeram ali um rockzinho, catchy, com uma dança que pegou a Coreia, e com a letra ali falando exatamente sobre uma mulher que é mais Tomboy e não segue essa feminilidade normativa da sociedade. E o que aconteceu? Elas pegaram o pack. E está tudo bem você não seguir esses padrões. O Perfect é o que o veio. Ou seja, a gente não estava só olhando para a primeira era de militância, desse novo capítulo do The Idol. A gente estava olhando também para a primeira era dela sem a Sudin. E deu certo. Deu tudo mais do que certo. Logo depois, em 2022 mesmo, ao final do ano, elas vieram com a segunda parte dessas novas eras mais militantes por baixo dos panos, que seria a nude. Nude, basicamente, é uma era onde elas celebram muito o legado deixado por mulheres como a Marilyn Monroe, ícones incompreendidos do feminismo, mostrando o quanto as mulheres são feitas para serem belas, apreciadas, mas não amadas, mas não valorizadas, mas não de fato respeitadas. Elas são mulheres que têm que ficar ali sendo bonita, né? Tipo assim, por que você ficou o tempo todo pensando na minha nudez, sobre o meu corpo? Por que você não pensa um pouco mais além do que você está acostumada a ver? Por que você não tenta se reinventar para a gente dar uma variada nessa conversa? Porque, olha, está muito difícil. E, inclusive, elas fizeram isso até para o algoritmo, que é extremamente pedofílico e problemático na Coreia, com a palavra nude. A hora que as pessoas fossem procurar coisas sobre nudez, achariam, na verdade, a música do The Idol. O que aconteceu, gente? Perfect All Kill, novamente, veio aí mais um pack. E, continuando nessa militância, porque estava dando certo, elas vieram com a sua próxima era no ano passado, que foi Queen Card. E Queen Card, apesar de parecer uma música que não se leva a sério, é uma música extremamente importante, que fala sobre rivalidade feminina, gente. E pressão estética. E pressão estética. A gente já começa ali, elas trouxeram também um pre-single para essa era também, que fala sobre cirurgias plásticas, as mulheres sofrem muita pressão estética, sobre padrões de beleza. E aí, logo em seguida, vem uma música que fala sobre a Queen Card. Ela é a maioral, ela é o topo. É a meta. Ela é a meta. Toda mulher quer ser uma Queen Card. Exatamente. Então, elas colocam ali pra gente outra militância disfarçada. Dessa vez, tipo assim, os padrões de beleza, como que isso faz as mulheres brigarem umas contra as outras. E como essa rivalidade feminina é prejudicial pra nós, mulheres. A música não te parece um tanto ridícula? Elas dançando assim? Igual duas meninas que não tem nada na cabeça, batalhando como se fosse, literalmente, uma cena saindo das branquelas? Porque é isso que a rivalidade feminina faz com a gente. Deixa a gente tonta, estúpida, brigando por nada. Nada. Porque o que a gente quer alcançar? Aquele homem? Sinceramente. Ser a mais bonita, ter a mais like no Instagram? Onde que isso vai levar a gente? Só que a gente tá pensando nisso no nosso subconsciente, enquanto a gente dança uma música que é super quiet, legal pra caralho, divertida, pra gente colocar nosso biquininho no verão e ficar dançando que nem uma tonta na piscina, porque nem tudo é sobre militância. Às vezes, tudo que a gente quer é ser uma tonta numa piscina, gostosa, cantando uma música legal. E depois, na hora de dormir, colocando a cabeça no travesseiro, a gente pensa, pô, tá aí. Realmente. Faz sentido isso aí, não tô entendendo porquê esse porquê. E qual foi o resultado disso? Perfect Tokyo! Novamente. De novo. Perfect Tokyo, novamente. Colocando elas em um seletíssimo grupo, porque não se deixe enganar pela IU, gente, que tem 21 Perfect Tokyo's. Ganhar e conquistar um Perfect Tokyo em sua carreira não é algo fácil. Literalmente, é muito difícil, ainda mais conquistar três seguidos. A gente tá colocando as meninas do Diado em dois anos que elas fizeram toda essa remodulação do sonoridade e forma que elas fazem as letras. Então a gente tá colocando o Diado, a gente tem esses últimos dois anos que elas remodularam todo o conceito do grupo num grupo seleto, junto com Big Bang, Twice, Blackpink, BTS. São pouquíssimos os grupos de K-pop que tem dois ou mais Perfect Tokyo's, tá, gente? E o Diado chegou lá apenas mudando um pouco a linha editorial delas. E agora a gente chega na mais nova era do álbum Two com Wife. Por que a galera odiou tanto essa música? Amiga, porque novamente parece uma música que não tem muito motivo de estar ali, uma música descartável, uma música mais boba, sabe? Aquela música que não quer dizer nada com nada. E também não traz uma estética pra gente. Elas estão apenas de peruquinha ali, azul, dançando num fundo branco. Mas se vocês forem analisar de fato a letra, é muito interessante mostrar que, tipo assim, primeiro que elas não dublam nesse MV. Elas só dançam. O que mostra de forma muito interessante a posição da mulher num casamento. Ela tem que ser vista. Ela tem que dançar, e ela tem que cozinhar, e ela tem que limpar. Ela não tem que falar. Essa posição dela ali naquele casamento. Principalmente nas dinâmicas sul-coreanas extremamente machistas e arcaicas. E quando a gente vai ver também no início, a música não é muito infantilizada? Não é meio idiota? É tipo assim, eu arrumo o seu quarto, que loucura, loucura. É, parece que ela está imbecilizando a mulher e a esposa, como se ela fosse menos, basicamente, uma pessoa que não pensa. Exatamente. Ela está, tipo assim, fazendo até trocadilhos com músicas. Twinkle, twinkle, little star. Tipo assim, eu deixo o seu quarto todo brilhando, eu cozinho pra você, e é uma loucura. parece uma mulher infantilizada, de novo pegando aí nessa coisa da pedofilização, da infantilização, e de novo trazendo essa militância contra os homens coreanos, que a gente vê em singles inferno, gente. Todos eles falam o quê? Branca, pura e sexy. É isso. Branca, pura e sexy. É o que os homens querem. E aí elas trouxeram uma música que é meio imbecil, meio infantilizada, meio idiota, que não parece fazer sentido, que não parece que está dizendo nada com nada, mas está dizendo muita coisa. Quando você quer ouvir uma música apenas pela sonoridade, pode ser que ela te agrade ou não, mas quando você vai consumir um trabalho como um todo, ressignifica muita coisa pra você. Essa música, lógico que na hora que eu ouvi, eu entendi que ela não é ruagem, eu entendi que ela não é o melhor trabalho sonoro da história do The Idol, mas não é pra ser consumida dessa forma. Essa música não é pra ser consumida assim. Não, tanto que eles lançaram a gente como um pre-single, essa música é uma bisate que ganhou um MV e serviu como um pre-single pra essa nova era das meninas. Ou seja, elas ainda vão vir com o trabalho principal, elas ainda vão vir com a faixa título, que deve com certeza ter correlação com essa, porque elas vão escolher essa música à toa, mas é apenas uma música pra você pisar na era, até talvez se sentir um pouco desconfortável do que você está vendo ali, de falar, menina, não entendi muito bem o que está acontecendo. pra elas virem trazer a title e entrar rasgando. Eu tenho certeza absoluta que é isso. E militância não é pra você entender, é pra você se sentir desconfortável mesmo. E elas começaram muito de boa. Ninguém imaginava que elas iriam entrar numa era de muita militância com o Tom Bode. Que era uma música com o toque mais de rock, uma música com uma sonoridade mais acostumável, que a gente já estava mais acostumada a ver no K-pop. Aí depois veio o Nude, que já ficou gente bem diferente. Com a samplagem de música clássica. E elas todas com o mesmo cabelo, loiro, e uma música que também tinha algumas letras meio imbecilizadas, meio infantilizadas de alguma forma. Aí depois veio o King Carter, que a gente falou, gente, o diário está numa fase meio a mão nos assassinos. Elas não estão se levando a sério, mas a gente não pode perder de vista a mensagem que elas querem propagar com todas essas eras. Elas estão entrando num novo capítulo de Músicas Irmãs. Estão falando de coisas muito contemporâneas a nós, mulheres. Tipo, rivalidade feminina, o fato da heteronormatividade sempre exigir uma feminilidade pra gente que é irreal. Essa coisa da sexualização e hipersexualização das mulheres. Essa coisa de querer infantilizar mulheres que já são adultas. E agora a gente está vendo o lugar da esposa na sociedade coreana, que não é um lugar ridículo, porque isso não deveria estar existindo mais. E as meninas estão fazendo isso de um jeito maravilhoso, que os coreanos já estão comprando esse barulho. Inclusive, essa música não para de subir no charts, tá, gente? Um por cinco subindo charts, tanto assim, de uma hora pra outra. Ainda mais um por cinco que está sofrendo hate. Não é pra qualquer um, só mostra a genialidade da Soyeon. A gente sabe que ela não é qualquer líder do K-pop. Ela não veio apenas pra participar do K-pop de alguma forma. Ela veio do underground rap, gente. Ela veio pra mudar a história do K-pop. Exato. Ela veio pra trazer letras pra fazer a gente se questionar mesmo. E de forma genial, porque ela sabe que na Coreia as militâncias têm que ser mais veladas. Ela não pode chegar gritando a plenos pulmões do que ela quer dizer. Então ela coloca na sua arte, ela coloca nas letras das músicas do Diário de uma forma que vai fazer todo mundo cantar junto aquela letra de militância que ela idealizou pra gente conversar. E ficando confuso o suficiente pra você ir atrás do que eles querem dizer. E aí, recebendo o quê? Um TED Talk sobre a militância que ela queria. Enquanto você consome a música que não sai da sua cabeça porque é quiet pra caralho. E assim, gente, tá funcionando. Tá funcionando. Tá funcionando porque elas estão aí vindo com o seu segundo full-album. E eu chuto mais paque nesse álbum. Eu chuto mais paque nesse álbum também. Então é isso. Se inscreve no canal dá like nesse vídeo, comenta o que vocês acham. Agora vocês entenderam um pouco por trás de toda a genialidade de como essas eras são pensadas para serem irmãs e propagarem mensagens que as meninas querem intencionalmente passar. Seguem a gente nas redes sociais e é isso. Um beijo. Anião!